Estamos no mundo, mas dele não somos Aqui nós vivemos distantes do lar A nossa morada de paz se reveste A pátria celeste é o nosso lugar Da graça divina a mão nos acena E nos enriquece de bênçãos do céu Os frutos da terra, os dons que nós temos Aleu só devemos Foi ele quem deu Amém 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 O tempo no entanto A vida transforma E os dias tão breves Se vão ao vapor Com eles passamos Por isso nós somos Apenas por dovos Dos bens do Senhor Do Doug Vos Vos Talvez Apenas por dovos Ao Amém.